Foi divulgada hoje a relação dos municípios com vagas remanescentes do programa Mais Médicos do Ministério da Saúde. Só vão poder participar desta chamada os médicos que escolheram municípios na chamada anterior e que não foram alocados. Está prevista para o dia 23 de novembro a publicação do resultado parcial de médicos por municípios.